Bom dia, o meu nome é Camilo Lourenço e hoje estamos perante a cor do dinheiro do dia 6 de setembro do ano da graça de 2019. Imagino só é sexta-feira, está um tempo do caraças, o que permite perspectivar um fim de semana de loucuras natais. Bom, loucuras natais. Bom, então vamos lá à agenda de hoje que é a mais extensa, a mais chata dos últimos, e a culpa disto é assuntos que já vinham de trás. Não vou conseguir abordá-los todos, como sabe a atualidade vai marcando a nossa agenda, mas pelo menos alguns dos temas de ontem, nomeadamente a entrevista de Mário Centeno ontem, publicada pelo meu jornal de negócios, eu vou tratar. E vou começar precisamente pelo período de ordem do dia, onde vou recuperar algumas coisas que foram ditas nos últimos dias pelos intervenientes políticos, mas que, ou porque não tive tempo, ou porque me escapou, porque me escapa muita coisa também, não tratei. Mas como tenho os espectadores muitíssimo atentos, muitíssimo atentos, vou repetir, alertaram-me para isso, e eu, olhando bem para o assunto, até acho que merece a pena não falhar o comentário. E, portanto, vou tratar disso hoje. Para onde é que vou começar? Naturalmente, pelo período de ordem do dia, e para ir buscar algumas matérias do passado. Bom, primeiro ponto. Recorda-se que ontem fiquei de analisar aqui uma das declarações do Sr. Primeiro-Ministro, antes de ontem, não sei a Câmara de Comércio e Exército, mas foi um encontro com empresários, onde o Primeiro-Ministro disse uma coisa muito importante. Primeiro, não está a pensar nacionalizar a GALP e a EDP. Porquê que esta matéria, que em princípio não gostava nem agenda, teve de ser repetida pelo Primeiro-Ministro? De uma razão muito simples. Primeiro, ele está perante empresários, não é? Em segundo lugar, o Bloco de Esquerda é demagogia, ok? É demagogia. Eles nunca fariam isso se chegasse ao governo. Mas pronto. O Bloco de Esquerda tem no seu programa a reversão da privatização de GALP e EDP. Eu fiquei perplexo com isto. independentemente de ser uma coisa sensata com o Primeiro-Ministro-Ministro. Mas ele não é conhecido por dizer muitas coisas sensatas sobre esta matéria nos últimos anos. Bom, eu fiquei perplexo. Porquê? Porque ele, no caso da TAP, decidiu reverter. E no caso do transporte metropolitano de Lisboa e do Porto, a mesma coisa. Qual é a diferença entre estas duas situações e a GALP e a EDP? Eu vou explicar. Primeiro, no caso da TAP, estava em causa um empresário português que não tinha assim muito dinheiro para aquilo, não é? Do grupo parraqueiro. Mas que vinha como parceiro de David Nielman, da Azul, brasileira. David Nielman, filho de um norte-americano, crescido no Brasil, empreendedor, empreendedor, mas também não tinha assim muito dinheiro. Portanto, o governo podia dar-se ao luxo de meter-se com estas duas pessoas. Essencialmente. Bem, no caso dos transportes metropolitano de Lisboa e do Porto, a coisa foi um bocado mais chino. Porque era um grupo mexicano. Mas pronto, era um grupo. Não era uma comunidade de investidores. Porque se fosse uma comunidade de investidores, como na GALP e na EDP, o Primeiro-Ministro borrava-se todo. Desculpe-me a expressão. E não... e nunca faria aquilo. Mas pronto. Mesmo assim, a brincadeira, como sabe, está num tribunal orbital em Washington. E eu suspeito que o Estado de TAP vai ser condenado. Bom, mas enfim. Por que é que no caso da GALP e da EDP não é assim? Olhe, por uma razão muito simples. Os investidores da GALP e da EDP não são o David Nielman. Nem são o senhor da Barraqueiro. Percebe-se? São gente com muito dinheiro. Mas são fundos de investimento, com posições de investimento, em tudo quanto é empresa no mundo. Ora, meter-se com este tipo de gente é diferente do que um Nielmanzinho ou com um Barraqueirozinho. Percebe-se? É completamente diferente. E, portanto, o Primeiro-Ministro sabe que ali não pode pôr o pé na poça. E o que é que eu estou a dizer? Que eu acho que, para mim, aquilo até foi uma afirmação sensata. Agora, tenho pena que em matéria de critérios não haja coerência no governo, não é? Porque, se se foi reverter as primeiras situações dos, devia haver coragem, deviam tê-los no sítio, que é para dizer, não, não, vamos para a frente. Bom, há outro pormenor aqui, que eu deixei para o fim. Porque você ficará deprimido ao saber que é. Nós não temos cheta, percebe? Para estar a recomprar a EDP e a Galvo. O Sr. Ministro pode revirar-se onde quiser e rampar os taxos que quiser. Nunca na vida o Estado português vai ter dinheiro para recomprar uma empresa como a Galvo ou como a EDP. Está a perceber? A diferença é esta. É assim, mete com os miúdos, pá, mas quando aparece um tipo musculado pela frente, é pá, que estava a brincar. Estás a perceber? Bom, segundo ponto do periodatório de vida. Já com 1.200 pessoas em direto. Obrigado pelo seu ponto. Ontem, devo dizer, batemos o recorde no Think Tank, tivemos 499 pessoas em direto. Houve tempo sem que a cor da menina matinal tinha esse número de pessoas também em direto. Bom, segunda questão. O Primeiro Ministro diz que os portugueses estão a pagar, isto foi da entrevista, foi um espectador que me alertou para isto que eu não comentei ontem. O Primeiro Ministro diz que os portugueses estão a pagar menos mil bilhões de euros agora do que pagavam em 2015. Bom, eu nem preciso de ir fazer muitas coisas. Ir às estatísticas para lhe dizer o seguinte. É mentira. Ok? É mentira. E não preciso de ir a lispo e olhar imposto a imposto. Aliás, por aquilo que eu vi nas redes sociais, já ouve quem tenha feito. Basta olhar para duas componentes da receita fiscal. Os impostos em direto versus impostos em direto. Se você for ver quanto é que o Estado arrecadou no ano passado, em 2018, e quanto é que arrecadava em 2015, não bate a bota com a perdigota. Eu sei que isto é uma daquelas verdades socialistas ampliadas por uma boa parte da comunicação social, que depois não se dá ao trabalho de fazer contas. Por exemplo. Para que depois de tanto repetidas vai se tornando uma verdade. Hoje não é verdade. Então você dirá assim. Então, mas como é que sabendo que o Estado vai buscar mais receita, o Governo tem tanta popularidade? É muito simples. Porquê? Para o cidadão comum fica aquela mensagem de Eu acabei com a sobretacha de IRS, eu aliviei o IRS e de facto as pessoas até sentem algum alívio. O problema é que não fazem contas. Porque depois quando vão ao supermercado, ao posto de abastecimento, ou vão pagar um serviço qualquer, estão a pagar mais impostos. Percebe? Estão a pagar mais impostos. Olhe, imagina, olhe só para o ISP. Isto, imposto sobre os produtos que tu alívio. Você não sente, porque aquilo não lhe diz quanto é. Ou seja, quando você recebe o salário, olha para o seu documento e diz assim, está lá 1350. Mas depois de não aumentar o imposto indireto, como é o caso do ISP, você vai ao posto de abastecimento e já pagou mais, mas depois aquilo não aparece na sua fatura mensal. Você não avance, não vai somando as coisas, porque a percepção não é imediata. É isto que está em causa. Mas, de verdade, verdadeinha, nós estamos a pagar mais impostos agora do que estávamos em 2015. Bom, há outro indicador. Quero que eu basta olhar para ele, para lhe mostrar que isto não é verdade. É que você olha para aquilo que é carga fiscal. Carga fiscal. Que embora, apesar das reescritas por parte do Dr. Mário Centeno, do que é que quer dizer carga fiscal? Quer dizer apenas uma coisa. Soma impostos e contribuições que a gente entrega ao Estado e diz assim, Isto vale quantos milhões? Quanto é que é o PIB, são tantos milhões? Deixa-me lá ver a relação. Esta carga fiscal é agora mais elevada do que em 2015. É isso mesmo. Como sabe, afirmação minha. E eu acho que nem se Cristo deixa a Terra isto vai ser mentira. Mas se for mentira eu pedirei desculpar-me. Este ano, sim, 2019, este valor vai passar de 35,4 para mais qualquer coisa que eu lhe devo dizer uma desta semana. Estou aqui a fazer umas projeções. Ok? Portanto, nós estamos a pagar mais impostos. Diga lá o que o ministro quiser. Bem, sigamos Firubinho. Deixe-me ativar aqui o iPad que isto se apagou. Miri que vai ter as pessoas de indireto. Obrigado. Bom, agora vamos às frases que me passaram na semana. Ah, não! Antes disso, Ontem ficámos a saber também que Portugal é um dos países onde a carga fiscal mais subiu nos últimos anos. Espere! Não é os anos do Vítor Gaspar, ok? Não é? Isto é tudo! Você sabe? Depois da crise de 2008, 2009, Portugal está no grupo dos países onde a carga fiscal mais subiu. Não foi exclusivo do Vítor. É exclusivo da malta que lá está também. Está a ver? Pela boca morre o peixe. Bem, seguindo para mim. Há um espectador que me pediu encarecidamente para comentar isto. Eu já comentei levemente, mas vou pegar isto. Que foi a afirmação da Catarina Martins, numa das suas entrevistas, que disse que se calhar o déficit real é bem maior do que o que andam para ir a dizer. Espera aí. Olha o Catarina. Só o cordão agora. Espera aí. E não conversa com o Sr. Ministro das Finanças sobre isso. Já agora. Como é hábito o bloco, manda bocas para o ar e não substancia. Eu gostava que Catarina, como ela é pessoa de contas certas, viesse explicar ao país em que é que se baseia para dizer isto. Eu também suspeito que o déficit é maior. Como eu não tenho provas, nem consigo obtê-las. Porque às vezes as entidades nem sequer divulgam as coisas. Olha, na Segurança Social, então, para nos dar respostas é uma desgraça. Eu gostava. Não é só a mim, aos deputados também. E ao Conselho de Finanças Públicas também. A Segurança Social não me presta contas ao Conselho de Finanças Públicas. Atrasa sempre a informação. Mas pronto. Oh, Catarina. Substancia isto, por favor. Que é para nós chegarmos a saber no país que não estamos a ser aldarbados. Ou então que estamos a ser aldarbados. Até porque quem diz que quer ser governo e quer entalar o PS das mentiras que anda a contar. Era bom que substanciasse isto. Não é, Catarina? Bom. Sigamos para mim. Epá, nunca mais acaba isto. Bem. Vamos ficar para mim. No período de ordem de liga. Vamos então à Agenda 2. Vamos, vamos à entrevista do Sr. Ministro ao meu jornal. Houve uma frase que eu não quis comentar ontem. Porque é uma frase que eu queria ter a certeza e analisar com cuidado. Antes de fazer qualquer afirmação. E a afirmação daquelas... Bom, desculpe lá. Estavam aqui as pessoas a dizer que eu soube muito mal, mas... Bom, já se está a ouvir melhor ou não? Estou a ouvir aqui pessoas a dizer que estavam a se ouvir mal, mas... Eu agora mexi aqui um bocado o microfone, mas... Som baixo! Não pode ser! Então, mas eu já mexi aqui em tudo quanto é interruptor. Bem. Digam-me lá, se faz favor, quem está neste momento a ver se o som melhorou ou não melhorou. Espera aí, deixa-me lá olhar para aqui. Não, eu tenho aqui... Está tudo bem? Bem. Vamos lá seguir com isto que eu vou falar ainda mais alto. Ok? O Dr. Centeno disse na entrevista ao meu jornal que... Ah, o som já está melhor. Muito bem. Obrigado. O Dr. Centeno disse ao meu jornal que... Se houver uma crise económica, o déficit português tem espaço para crescer até aos 2%. Neste momento está mais ou menos em zero. Eu vou dizer uma coisa. Isto é a coisa mais risível, mais hilariante que nós ouvimos ao Ministro das Finanças nos últimos tempos. Olhe, por uma razão muito simples. É como você sabe. Tem sido dito pelo professor Joaquim Mendoza Sarmento e tem sido dito por mim e por muito mais pessoas, que ainda sabemos menos que Joaquim, não é? Que o déficit baixou nos últimos anos em 2 terços por causa de aumento da receita proporcionado pela melhoria da situação económica e pela baixa dos juros. Diga-me uma coisa. Se houver uma crise daquelas pesadas, ok? E mesmo, apesar de... Mesmo que os juros continuem em baixo e, portanto, nós continuemos a ter uma folga nos juros, você acha mesmo que o Governo consegue segurar o déficit? Não é nos 2%, é nos 3%? Você acha mesmo? Olhe, isto é de rir. Percebe? Bom, a menos que seja uma crise eca de fazer cócegas só. Eu vou-lhe garantir uma coisa. Se nós tivermos um déficit orçamental, se nós tivermos uma crise económica séria, não é seguro que vá acontecer, graças a Deus, ok? Porque eu não desejo uma crise, o nosso déficit pula para 4% ou mais. Assim, zap, está a perceber? Mais, você perguntará, porquê que o Ministro das Finanças vem falar nisto agora? Então ele passou 4 anos a bater no peito, a soltar zanca da praça. Pois, porque ele percebeu agora que o problema é sério. Porque o camarada Centeno sabe que o risco aumentou seriamente. Aliás, ele, como já disse várias vezes, até nem quer continuar como Ministro. Quer continuar como Presidente do Eurogrupo. Eu sei que o Primeiro-Ministro me lembrou na entrevista à SIC que para ser Presidente do Eurogrupo tem que ser Ministro de Finanças. Bem, tem sido assim, mas não tem necessariamente de ser assim. Mas o problema está aí. É que agora é que vão começar as dificuldades. Percebe? Nomeadamente, se isto, se esta expectativa de crise, se materializar nos próximos anos. Agora, pode ter a certeza de uma coisa. Déficit de 2% se houver crise é de rir. Mais, você acha que um déficit de 2% nos deve deixar tranquilos? Não. Porque vai implicar um aumento da dívida pública. Percebe? E nós, com 120% de dívida neste momento, do PIB, já é uma desconsolação. Então, quanto mais se estipular, outra vez acima dos 125. Percebe o problema? É que agora é que vamos ver, se o Centeno ficar, é que vamos ver se temos um Ministro com as coisas no sítio. Percebe? Porque é nessas alturas que a gente vê que é bom. Uma vez disse-me ao Almarino Marques, o Presidente do Banco Fonseca Zipurna, que já não existe, como sabe, foi engolido pelo BPI. Uma vez disse-me ao Almarino, em 87, era eu o estagiário de jornalismo. Eu estava a falar com ele e dizia assim, Almarino, como é que vocês conseguiam recuperar o Banco tão rapidamente? Ele diz-me assim, Camilo Lourenço, não há milagres. Quando a economia está em alta, os bancos, pumba, dão um salto. Percebe? Nós tivemos sorte. Humildade do Almarino Marques. Este fulano que lá está nas finanças não tem um mínimo, um pingo de humildade. Quando a economia está a crescer, tudo ajuda. Quando ela está a descer, capute. Alma, capute. Bom, ponto 2. A entrevista tem coisas magníficas. Mas eu vou-lhe pedir uma coisa, você guarda esta entrevista, porque daqui a uns anos vamos de rir com ela. O doutor Centeno critica. Vamos lá ver. Conselho de Finanças Públicas, por causa dos quadros mais econômicos das previsões. Conselho de Finanças Públicas, Banco de Portugal, Bruxelas. Epá. Eu vou recomendar uma coisa ao doutor Mário Centeno. Epá, extinga estes gajos, pá. Extinga as previsões de Bruxelas, do CFP e do Banco de Portugal. Mantenha só as suas. Epá, porque você é tão bom, percebe, que os outros são tão uns palhaços, está a ver? Falham em tudo e alguma coisa. Epá, são as suas é que estão certas. E isto é das atitudes mais estúpidas que eu já ouvi a um ministro das Finanças nos últimos anos. Não me lembro de o mais arrogante deles alguma vez ter vindo dizer uma coisa destas. O Mário Centeno está saio de sorte com a conjetura económica. No dia em que ele tiver uma inversão disto, repito, todas estas coisas saem pela boca fora, como dizia a minha mãe. Bom, três. Isto é só fofinhos no governo. Fui ver na box a entrevista do Sr. Ministro da Segurança Social, Vieira da Silva, o Falinhas Mansas, como eu costumo chamar aqui. Sem ofensa, obviamente, não é? Estamos aqui no domínio da sátira, é bom perceber isso. Não há aqui nada de pessoal contra ninguém, isto é, crítica à situação, ao que as pessoas dizem, à política. Mas nada, não é às pessoas. Bom, o Falinhas Mansas estava a dar entrevista à RTP ao meu colega Vítor Gonçalves e continua a repetir uma história daquelas histórias da carochinha. Que é, não, nós melhorámos a sustentabilidade da Segurança Social. Olha, o Fundo de Estabilização já passou os 20 mil milhões de euros. Oh, homem, isto é, porque a conjuntura permitiu baixar o desemprego, percebem? E as contribuições aumentaram. Já agora uma coisa, é bom não esquecer que uma boa parte destes empregos são precários, mas vamos deixar isso lá. Bem, isto não chega para melhorar a sustentabilidade da Segurança Social. Quando a gente diz sustentabilidade do sistema de pensões, é a médio e longo prazo. Não é na conjuntura deste ano para aquilo, daquele ano para aquilo. O que o Sr. Ministro tem que fazer, para ser sério, é dizer assim, tendo em conta a questão estrutural, quer dizer, eliminar excessos de picos de crescimento e eliminar excessos de picos de recessão. O que está no meio, a média, é aquilo que é estrutural. Eu nunca ouvi o Sr. Ministro falar nisto. O que é estranho é que a comunicação social vai, ainda hoje, amanhã, havia números, ai, não sei quantos, os fundos de estabilização, pessoas de 20 mil milhões de euros. Não chega. Isto não resolve o problema. Não é a receita, é a estrutura do sistema de pensões que não está bem. E isto é que tem que ser adressado, desculpa a minha expressão, importação no termo angosaxónico. Isto é que tem que ser encarado e resolvido pelo governo e pela oposição, porque aqui é preciso um cor do regime. Mas ninguém diz isto. É pena, quer dizer, por acaso, agora na campanha eleitoral, a direita começa a abrir a boca para falar nisto assunto. Mas enfim, está a ver, é só intoxicação, só propaganda. Daqui por uns anos, se tivermos uma crise e você vier dizer, então espera aí, não lhes contaram? Olha, você vai perceber que fez com outro parvo, como a maior parte de nós faz nos últimos anos, quando somos confrontados com as críticas. Espera aí, então contaram-nos a história e agora estamos com outra. Está a ver. Bom, quarto ponto. Vamos à demagogia. Portugal vai amortizar nos próximos meses 2 mil milhões de euros dos empréstimos que a Europa nos concedeu no período de crise. Até parece, não é? Como sempre nessas coisas que a gente já poupou 2 mil milhões para ir lá entregar. Não. O que a gente fez foi, aquela taxa era 3%. Nós estamos a endividar a 1,3, mais coisa, menos coisa. Portanto, conseguimos ir buscar dinheiro mais barato agora que vamos entregar a quem nos emprestou porque vamos pagar uma taxa muito mais baixa. Tudo somado, o que eu estou a fazer é re-endividar para pagar a dívida anterior. É verdade que o custo agora é inferior. Ótimo. Sinal de boa gestão financeira. Agora a pergunta não é esta. Bom, primeiro é preciso dizer isto. Porque normalmente o Governo não explica estas coisas, não é? E nós, jornalistas, também passamos ao lado disso. Bom, mas vamos lá. Vamos lá. A história interessante. O Governo diz, não sou eu, diz que a poupança destes novos empréstimos, face aos anteriores, é 120 milhões de euros. Diga-me uma coisa. Você que é cidadão não quer mandar um mail ao Ministro das Finanças a perguntar assim. Senhor Ministro, o que é que vai fazer aos 120 milhões? Mais. Vai ser mais chato dizer assim. Senhor Ministro, pegue nestes 120 milhões e vá amortizar a dívida. Porque eu o suspeito. Não, não é suspeito. Eu tenho a certeza que estes 120 milhões não vão para amortizar a dívida anterior. Estes 120 milhões vão ser para acomodar a loucura despesista que atacou este Governo na área do pessoal, percebe? E mais a que vem no próximo ano, com as histórias da mexida nos escalões do IRS de taxa intermédia, porque vamos ter que ir buscar a ir a outro sítio. Está a perceber? É isto que é importante ver. Não é contar apenas histórias que nós vamos reendividar para pagar a dívida anterior. É explicar o que é que se vai fazer à poupança com os juros. Dessa nossa dívida. Dessa nova, perdão. Sim, nossa também é verdade. Nova dívida. Bom, deixe-me ir aqui aos últimos pontos da Agenda 2. Ah, houve alguém que me perguntou aí, não vai falar de debate, vou. Mas o debate não é mais importante, o debate de ontem. Percebe? Mas vamos ao debate, tonta. O que é que nós vimos? Uma cena, alá António Costa e Joranimo de Sousa, que não se queriam estilizar um ao outro. Há duas coisas que quero dizer sobre isto. Primeiro, acho que Rui Rio e Assunção Crista estão muito melhor agora na campanha eleitoral do que tiveram nos últimos meses. Eu acho que começam a recuperar. Assunção Crista tem a lição muito bem estudada, mas muito bem estudada por uma jurista, nas questões económicas. E está-se a safar muito bem aí. Nomeadamente, quando fala da questão dos impostos, onde até é mais ousada do que o PST. Rui Rio, para mim, está a ser uma surpresa. Porque está um bocado mais solto. Ontem estava um bocado nervoso, é preciso que diga. E notavas isso claramente. Mas Rui Rio também está melhor. Ora, isto é bom. E é bom outra coisa muito importante. É que pela primeira vez, eu ando a dizer isto há dois anos, infelizmente agora que começo a concretizar, estou a ver que Rui Rio não hostiliza Cristas e Cristas não hostiliza Rui Rio. E mais, vão mais longe a dizer que a direita tem que se unir, que é para fazer um bloco contra aquilo que é a União das Esquerdas. Acho muito bem, até que enfim. Agora, do debate em si, além desta coincidência de posições, deixe-me ir aqui às minhas notas, que é para eu não falhar, que eu anotei aquilo tudo ontem. Anotei tudo. Bom, espera aí, desculpe lá. Bom, sobre o debate. Moral da história, com comissão. Você perguntará, então não há diferenças entre o PSD e o CDS? Ah, eu acho que o Rui Rio perdeu ontem, quando não foi claro em relação a... Ponham lá a legislação de lado, que isto não faz sentido nenhum. Faz sentido é descentralização. Eu acho que o Rui Rio perdeu aí uma boa hipótese de marcar pontos junto à eleitorada direita. Aí, Cristas foi muito mais claro. Nós não queremos legislação. Mas, acho que Cristas marcou pontos em outro sítio, quando disse, nós não vamos apoiar o próximo governo. Rui Rio não é muito claro em relação a esta matéria. Diz, é verdade, nós acordos do governo. Eu não quero isso. Eu quero, como cidadão, é um acordo de regime entre o PSD e o PSD. Acordo de regime, se possível, envolver o CDS. Isto sim. E eu acho que o Rui Rio ainda não foi suficientemente claro sobre essa mensagem. Isto não vai agradar, suspeito eu, a uma parte da direita. Já lhe disse, acho que o CDS propõe uma baixa de impostos mais agressiva que o PSD. E, agora, o ponto mais importante disto tudo, é que o Rui Rio tem um problema com o governo anterior. Ele já, quando defende, é assim, muito por alto, ou de leve, e não sei o quê. Ontem perdeu uma excelente oportunidade, para ser claro, a dizer assim, meus senhores, aquele governo não era um governo, era um gestor de insolvência. E nós só temos de agradecer ao governo, a esse governo ter conseguido tirar Portugal da bancarrota. Era isto que o Rui Rio devia dizer inequivocamente, não conseguiu fazer. Ao invés de o São São Cristas, teve a coragem de dizer no debate que teve muito gosto em ter participado naquele governo. Foi um governo que teve tomado decisões difíceis, mas foi um governo que tirou o país da bancarrota. Isto é uma coisa espantosa. Como é que o PSD, na pessoa do Rui Rio, não é capaz de assumir essa herança que vem do governo anterior? E eu acho que isto não cai bem, junto dos eleitores do PSD. Moral da história, acho que o debate correu bem, acho que, se fizeram bem, não se socializaram um ao outro. Acho que, embora, marcando as suas diferenças, e isso foi muito importante perceber o que é um propõe e o outro propõe, mas o aspecto mais importante disto tudo é percebermos que continua a haver diferenças claras entre o PSD e o CDS e outra coisa, não poder deixar de ser, porque são partidos diferentes. Bom, a última conversa de hoje, meu Deus, 25 minutos, que tem um horror. Eu queria, bom, não vou comentar, porque não saímos daqui com 30 minutos de programa, o que é uma chatice. Queria comentar duas frases da semana, uma foi aquela da social-democracia do bloco de esquerda, da Caglina Martins, que já foi bem escalpelizada ontem pelo Joaquim Aguiar e pelo Jorge Marrão, no Think Tank, mas há uma que eu não quero deixar passar. É quando Catarina diz, durante o debate, que não quer que Portugal seja Irlanda, Holanda ou Luxemburgo. Pois Catarina, tomara eu que Portugal fosse a Irlanda, a Holanda e a Luxemburgo, porque significava que éramos ricos e éramos sensatos nas medidas que tomamos para ser um país desenvolvido e que faz crescer o rendimento do cidadão. Chegámos ao final da conversa de hoje, eu quero agradecer a sua paciência, às 1.700 pessoas estão em direto, dizer que na segunda-feira de manhã estarei aqui consigo, às 8 da manhã, dizer-lhe um grande fim de semana e para ao final pedir aquilo que peço sempre, colocar um gosto e fazer partilhas nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença e até à segunda-feira.